Vocês estão vendo aquela mulher de cabelos brancos Vestindo farrapos, calçando tamancos Pedindo nas portas pedaços de pão Oh, conheci quando moça Era um anjo de Formosa Seu nome é Maria Rosa Seu sobrenome, paixão Os trapos de sua veste Não é só necessidade Cada um para ela Representa uma saudade Ou de um vestido de baile Ou de um presente, talvez Que algum dos seus apaixonados lhe fez Que certo dia Maria Por a fantasia dos tempos de outrora Por em sua galeria Os novos apaixonados Essa mulher que outrora A tanta gente encantou Nenhum olhar teve agora Nenhum sorriso encontrou Então, dos velhos vestidos Que foram outrora Que foram outrora Sua pré-direção Mandou fazer essa capa De recordação Vocês, Marias de agora Amem somente uma vez Pra que mais tarde Essa capa Não sirva em vocês Vocês estão vendo Aquela mulher De cabelos trancos Vestindo farragos Calçando caminhos Pedindo nas portas Pedaços de pão Ah, conheci Quando moça Era um anjo Era um anjo De povo Maza Seu nome É Maria Rosa Seu sobrenome Pacham Os trapos De sua peça Não é só necessidade Cada um Cada um para ela Representa Uma saudade Ou de um vestido De baile Ou de um presente Talvez Talvez Que é um Dos seus apaixonados E feitos E certo dia Maria Maria Por a fantasia Dos tempos de outrora Por em sua galeria Por nos nos apaixonados Essa mulher Que outrora A muita gente encantou Nem um olhar teve a cara Nem um sorriso encontrou Dos velhos vestidos Que foram encontrar Sua grande lição Mandou fazer essa capa De recordação Vocês Marias de agora Nem somente Uma vez Pra que mais tarde Essa capa Não sirve em vocês Vocês Marias de agora Ah, nem somente Uma vez Pra que mais tarde Essa capa Não sirve em vocês Não sirve em vocês É verdade Não sirve em vocês